A CIDADE NO BRASIL O Afogados da Engazeira surgiu De um grupo que sentiu necessidade De formar um time competitivo Daí veio o incentivo de toda a sociedade É tricolou a bandeira a tremular Azul do céu e do mar, além do branco da paz Tem o vermelho que pulsa na nossa feia O sangue que bombardeia as artérias principais Tem o vermelho que pulsa na nossa feia O sangue que bombardeia as artérias principais Olá! Vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar Quando ele joga é sinal de casa cheia A galera se incendeia e interfere no placar Olá! Vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar Quando ele joga é sinal de casa cheia A galera se incendeia e interfere no placar O jogador que veste nossa camisa Primeiramente precisa Se doa como ninguém Uma torcida totalmente apaixonada Grita da arquibancada Cantem por nosso também É a coruja símbolo de um time forte Nosso leão do norte ganhou por nossa inclusão É nosso excrete sendo visto a olho nu Com cara de pajéu e com sotaque do sertão É nosso excrete sendo visto a olho nu Com cara de pajéu e com sotaque do sertão Olá! Vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar Quando ele joga é sinal de casa cheia A galera se incendeia e interfere no placar Olá! Vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar Quando ele joga é sinal de casa cheia A galera se incendeia e interfere no placar O Afogados da Engazeira vai jogar 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 Obrigado.